DJ Sam, o toque da bruxaria Pimpinha piroca na tua buceta, faz um barulinho que é bolado Pimpinha piroca na tua buceta, faz um barulinho que é bolado DJ Sam, o rosa, com a mãe DJ Sam Pimpinha piroca na tua buceta, faz um barulinho que é bolado Pimpinha piroca na tua buceta, faz um barulinho que é bolado Pimpinha piroca na tua buceta, faz um barulinho que é bolado Vem a piroca na tua busca, faz um baroninho que é bolar Vem a piroca na tua busca, faz um baroninho que é bolar Vem a piroca na tua busca, faz um baroninho que é sol Pangong z tiếngua Naちゃ suas Na sua sua Interfíde 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 TraRep Bácha, bácha, bácha Com quê? Desfíde Bácha, bácha, bácha Bácha, bácha Bácha, bácha Bá, bá, bá Ba 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 Sete Sete